A comida! Muito bem, Jubileu. Mais um ensaio e eu te dou comida. Eles têm um trato. O corvo dança e o fazendeiro dá comida. Tenho que bolar um plano. Ei, cara! Você gosta de pipoca? Você falou em pipoca. Aham! Que tipo? Pipoca quente na manteiga. Falou quente na manteiga? É encoberta de açúcar. Falou coberta de açúcar? Onde? Olha, você faz o seguinte. Vai até Nova York no Central Park. Lá você vai encontrar uma velhinha. Entendeu o que eu disse? É. É. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus, amigo.